Vamos então agora falar de Chelsea e Real Madrid. Esse jogo aqui, eu acho que é o jogo que a gente pode definir como uma batalha de homens contra meninos, né? Separando os homens dos meninos, porque, cara, que massacrezinho. Ah, mas foi só 2x0. Cara, o 2x0, ele não diz o que foi em campo, na minha modesta opinião, né? O Real Madrid jogou infinitamente melhor, né? No último cast, a gente tava falando aqui como talvez pro Chelsea o objetivo seria não sair goleado, até pela troca de treinador aí, que o time passou por uma fase horrorosa. E eles conseguiram, né? Eles conseguiram. E o Chelsea também, assim, defendendo um pouquinho os caras. Eles tiveram algumas chances claras, mas, cara, é impressionante como esse time não consegue fazer gol, bicho. O João Félix saiu na cara do gol, perdeu o gol. Depois teve mais uma bola também. Agora tô esquecendo qual que foi o lance, mas teve mais uma chance claríssima. O Meso Malt teve uma chance claríssima no fim do jogo, o Rudiger tirou. Então tá aí. E, cara, é assim, é bizarro, mas o Real Madrid foi pra cima e não teve muita dificuldade pra fazer o placar de 2x0. Foi uma vitória tranquila e poderia ter sido mais também, né? O Kepa fez um bom jogo, né? No gol do Chelsea. E o Real Madrid com... O Vinícius Júnior jogou um absurdo, cara. O Vinícius... Nossa Senhora, velho. O Vinícius Júnior jogou muito bem. No primeiro gol do... No gol do Ascenso ele dá assistência. No gol do Benzema não contou assistência pra ele, mas... Deveria, deveria, vai. Porque ele mete... A UEFA contou, né? A UEFA contou? Ela conta rebota e com uma assistência. Ah, perfeito. Aí depende muito de quem faz estatísticas, né? Mas, basicamente, o Vinícius Júnior vai dar o passo pro Benzema. Ou ele estica a perna, a bola... O Kepa dá um tapinha, né? Daí o... Bem pequenininho assim e o Benzema completa pro gol vazio. E depois o Ascenso faz... Dando uma chapada daquelas bravas, né? O Ascenso é um cara que finaliza legal com aquela canhontinha dele. E, pô, cara, não tem como, velho. Não tem como o... O Real Madrid jogou muito melhor, muito superior. E... Fica até... Um lance bizarro, porque... Vale lembrar que antes da partida, o Todd Boyle aí... Todo cast a gente fala dele, cara. É o dono de clube mais popular do momento. Não pelos bons motivos, né? Antes do jogo ele tinha falado o seguinte... O Chelsea vai ganhar por 3x0. Pô, cara... Eu começo a ter minhas dúvidas se os caras entendem se querem o que é futebol, velho. Na moral, é complicado, bicho. É complicado. Mas, enfim... Passeio do Real Madrid, pelo menos na minha opinião... É... Na minha opinião, cara, foi mais... Foi mais diferença de nível do que foi o City contra a Bayern de Munique até. Porque... O Chelsea mal jogou. Eu achei que foi um domínio completo do Real. Não sei como é que tu vê. É... A gente já esperava que o Chelsea iria tentar sobreviver no Bernabeu, né? E foi o que eles fizeram. Foi o que eles tentaram fazer o jogo inteiro. Inclusive, é até louvável que eles tinham saído só com 2x0. Não só pelo que o Real Madrid jogou. Mas também porque eles tiveram um jogador expulso na metade do segundo tempo, né? Então, eles tiveram que se segurar com 10 homens ali. O Tio foi expulso. Inclusive, cara, o Rodrigo... A gente falou do Vini e tal. Mas o Rodrigo também fez uma baita partida. E o Rodrigo, ele tirou dois jogadores do Chelsea, né? Porque o Koulibaly se machuca numa jogada que ele tem que parar o Rodrigo, né? No lançamento do lado da defesa. Ele conseguiu, se matou... Conseguiu, parou o Rodrigo, que ia sair cara a cara com o goleiro, mas se machucou, né? Exatamente. E o Tio. O Tio também, ele é expulso fazendo uma falta no Rodrigo. E o Rodrigo ia sair na cara do gol. Então, realmente, o Chelsea pode-se dizer que é o... Como é que eu posso dizer, meu Deus? Dos males o menor, né? Eles terem saído com 2x0. Que poderia ter sido 3, poderia ter sido 4. Mas, de qualquer forma, cara, mesmo sendo, entre aspas, só um 2x0... É... Não dá, cara. Não dá pra imaginar o Chelsea conseguindo fazer esse resultado contra o Real Madrid no Stanford Bridge, não. Especialmente porque o Stanford Bridge não tem sido uma fortaleza pro Chelsea nessa temporada, né? A gente tem algumas derrotas em casa. Inclusive, tipo assim, se não me engano, eles têm derrotas pro Aston Villa, têm derrota pro Brighton, têm derrota pro City, têm derrota... Se procurar aí, vai achar mais. Southampton. Realmente não é uma boa temporada do Chelsea, nem como mandante, cara. Porque, sim, geralmente... Tipo assim, você pegar o Liverpool. O Liverpool tá fazendo uma temporada horrível. Só que o Liverpool em Anfield é muito chato de se enfrentar. É muito chato. Eles têm, se não me engano, uma derrota só em Anfield na temporada inteira. E conseguiram derrotar a Manchester City, conseguiram segurar o Arsenal e tal, e quase vencer o Arsenal. Já no caso do Chelsea, nem isso, cara. Nem no Stanford Bridge os caras conseguem jogar bem. Então, não dá, cara. Não dá pro Chelsea tancar o Real Madrid. Não dá nem pra eles impedirem outra derrota. Eu acho que o Real Madrid vai vencer no Stanford Bridge de novo. Inclusive, é capaz do Real Madrid vencer até por mais. Porque eu acho, imagino, que no Stanford Bridge, o Chelsea não vai jogar na retranca que nem ele jogou no Bernabeu. Eles vão tentar ir pra cima, a torcida vai empurrar e tal. E aí o Real Madrid vai ter mais espaço com o Vini, com o Rodrigo, com o Benza. E aí, meu irmão, já era. Acho que capaz já até de ser um placar ainda mais elástico do que foi. Não, e tem um detalhe, né? Pra levar pra prorrogação, o Chelsea precisaria fazer dois gols. Sabe quantos gols o Chelsea tem nos últimos 30 dias, no último mês de futebol? Um? Pô, o cara vai fazer dois contra o Real, velho? Mano, o Chelsea tem menos gols. O Chelsea tem menos gols em 2023 do que o Benzema, que é o atacante do Real Madrid. Eu acho que esse é o confronto mais... Esse confronto é mais definido do que o do Bayern contra o City. Eu também acho, eu também acho. Assim, o Bayern, eu consigo imaginar que tem 1% das pessoas, assim, 1% de fãs do Bayern que não, vai ter uma remontada histórica e tal. Agora o Chelsea, cara, eu acho que é a prova de, tipo assim, não teria nenhuma chance, assim, 0, 0, 0. Mas enfim, de qualquer maneira, nesse jogo aí o Benz aguardou o dele. Chegou a 90 gols na Champions League, um cara histórico aí já da competição. Acho que ele tá no top 4, é isso, de artilheiros da Champions ou top 5? Ele é o quarto. Ele é o quarto, né? Só tá atrás do Leva, Messi e Ronaldo. Massa. Ele também tá virando o papai dos times ingleses aí, né, cara? Tá destruindo todos que vêm pela frente. E chegou a 20 gols contra clubes ingleses na Champions League. Só atrás do Messi, que tem 27, certo? Além disso, também temos aqui, cara, o Jornal Marca, que obviamente que é da Espanha, né? Então tem que tomar cuidado com o que eles falam, que obviamente eles vão puxar sempre aí os elogios pro Real Madrid e tal. Mas, cara, eles são de Madrid, na verdade, né? Os caras elogiando absurdamente o Vinícius Júnior pelo jogo que ele fez contra o Chelsea. Realmente, cara, o Vini Júnior, o que ele fez com o Fofaná, com o Reece James ali, foi sacanagem, né? Jogou absurdo. Tem um lance que eu adorei também, que ele dá uma assistência pro Camavinga. Tipo assim, ele faz a jogada, chega na área e só, cara, ele só dá um toquinho de calcanhar assim, o Camavinga chega e chuta de fora. Nem foi perto de fazer um gol, mas, não sei, cara, foi um lance que eu olhei e falei, cara, o bicho tá com muita confiança, tão estratosférica, cara, o Vini Júnior. Ele, pô, cara, vale lembrar, dois anos atrás era outro jogador, né? E agora tá assim, cara, muito incrível. O Vini Júnior jogou para um caramba, inclusive foi eleito o melhor do jogo também, né? E aí, o Frank Lampard, né, novo técnico do Chelsea, disse... Há um pouco de falta de crença, né? Os jogadores não tão acreditando, acho que os jogadores precisam entender o quão bons eles são e o que eles podem fazer, e talvez estejamos um pouco sem disso no momento, né? Não é fácil chegar aqui assim, então, cara, ele basicamente... Cara, não, 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 para, meu Deus, meu Deus. O Lampard disse o seguinte, é um time tão bom quanto eles, é isso mesmo? Ele tá falando que o Chelsea é um time tão bom quanto o do Real Madrid? Não pode ser, cara, não pode ser. Eu não sei se esses caras, mano, eles tentam jogar pra... Eles falam merda pra imprensa que nem eles acreditam pra tentar fazer algum efeito dentro do vestiário, tipo, ah, não, vou tentar passar alguma confiança pros meus jogadores, Só que, cara, os jogadores, eles não são alienados. O jogador, ele não vive no mundo da fantasia, sacou? O jogador, ele sabe qual que é a realidade, velho. O jogador sabe que é praticamente uma tarefa impossível. Então não adianta o técnico ir lá, fingir que isso aqui é um sonho, né? É um sonho. Falar, não, a gente é tão bom quanto eles. O jogador deve olhar em casa a declaração do próprio técnico e falar, porra, quer enganar quem, né, irmão? Quer enganar quem? Imagina o João Félix pensando aí, será que eu sou tão bom quanto o Vinícius Júnior, rapaz? Será que eu sou? Não, é tipo assim, até brincando aqui, mas no Football Manager, o joguinho, experimenta ir no vestiário e falar uma parada lá que não é condizente com a realidade. Experimenta lá ser estraçalhado pelo Real Madrid e depois falar, não, somos tão bons quanto eles. Você só precisa acreditar que você vai conseguir ganhar. Os jogadores ficam putos, irmão. Os jogadores ficam putos. O joguinho é mais realista do que o cérebro do Frank Lampa. Ele até me surpreendeu porque é um cara tão experiente como o jogador, foi tão cracaço, absurdo, inclusive com grandes noites de Champions League, né? O cara mandar uma dessa, não sei, velho. Eu acho que os jogadores devem estar, tipo assim, mano, o que ele tá falando, né? E o próprio presidente do Chelsea tinha falado que vai ganhar por 3x0 na ida. Se ele achava que os caras iam ganhar de 3x0 lá no Bernabéu, imagina no Central 4 Bridge. O chute do Todd Boyle vai ser o quê? 7x1, né? Vai ser uma parada assim. É bizarro, mano, é bizarro. Mas só pra falar pra vocês o que aconteceu nesse final de semana. O Real Madrid entrou meio que mistão aí pra cima do Cádiz na La Liga e venceu com certa tranquilidade. Enquanto o Chelsea... O Vinícius Júnior finalmente descansou. É, né? O Vinícius Júnior tava numa sequência de jogo braba. Enquanto o Chelsea foi pegar o Brighton, um dos melhores times da Premier League. E aí eu até fiz uma brincadeira no Twitter, porque se tu puxar os números do jogo, apresenta os números pra uma pessoa que não entende muito de futebol, não acompanha, sabe? Ela não sabe quem que é Chelsea, quem que é Brighton. Só mostra os números do jogo e pergunta assim, qual time gastou 500 milhões de euros nessa temporada em contratações? A pessoa falaria, ah, esse time aqui do passarinho branco que aqui é a pombia da paz, o Brighton, deve ter sido eles. Porque foi, assim, um nível de jogo absurdo. O Brighton poderia ter feito até bem mais, né? Jogou muito melhor dentro da casa do Chelsea. Chelsea fez um gol, o primeiro nos últimos 30 dias, e foi cagado. Bola desviada ainda, tá? Foi com sorte. Então, realmente, é uma equipe, cara, que, olha, tá passando por uma fase terrível, é pouco, né, bicho? O que que rola no Chelsea lá? E se tu puder chutar um placar pra volta aí do Real contra o Chelsea, o que que tu pensaria? Eu só fico pensando assim, o detalhe curioso é que o Chelsea, ele tentou destruir o trabalho do Brighton, né? Eles foram lá e tiraram o treinador deles, com a temporada em curso. Aí o treinador do Brighton, o Chelsea, foi horroroso, e o treinador que o Brighton trouxe pro lugar dele, tá fazendo um excelente trabalho, que é o Dezeb, né, tá? O Brighton, inclusive, se bobear, vai brigar por vaga na Champions até o final da Premier League. Cara, tu vai ver que o Tottenham vai ficar atrás do Brighton e do Aston Villa na Premier League. Inclusive, no próximo cast, cara, sem falta, se a gente tiver um tempinho, tem que puxar a pauta do Aston Villa, hein? Mas esses dois times vão passar o Tottenham. Só espia, só espia. É, não, não duvido, cara, não duvido, tá? Realmente não faço complicado o nosso galão em cima da bola. Mas o Chelsea, cara, eu tô pra pensar, assim, se essa temporada do Chelsea é pior do que a da temporada 15-16. Porque, assim, a temporada 15-16, ela tem um fator que todos os jogadores, ou quase todos eles, eles meio que ficaram brigados com o José Mourinho e começaram a jogar de sacanagem pra derrubar ele. Então, foi uma temporada horrorosa do Chelsea, especialmente o primeiro semestre. Depois que o Mourinho cai e o Gus Rindin assume, o Chelsea dá uma melhorada e tal, mas mesmo assim... Uma melhorada braba, né? Uma melhorada braba. Aham. Tanto que, assim, pô, o Razaga, inclusive até saiu isso num vídeo no Eurofoot recentemente, que aquela temporada foi muito ruim do Razaga e ele só vem fazer gol lá na trigésima, sei lá quantas notas do campeonato inglês. É, sendo que ele tinha... Ele era o atual craque da Premier League. Mas essa temporada aqui, cara, tá ali, cara. Tá competindo com aquela pra ver qual é a pior temporada do Chelsea na era rica, né? Na era bilionária do Clube. Porque realmente é uma coisa... Tipo assim, cara, eu nem imagino que o torcedor do Chelsea deve estar assim, porque, assim, eu passei por... Vendo o Atlético de Madrid, o ano de 2022 do Atlético de Madrid é muito ruim. Tem vários jogos ruins. Mas eu acho que o pior pro torcedor do Chelsea é você ver que o seu time mudou de mandatário, praticamente contratou um time inteiro novo de jogadores, trocou de técnico várias vezes e nada anda, nada dá certo. Todos os jogadores estão jogando mal, o time não consegue encontrar um padrão de jogo. É superado tranquilamente por qualquer equipe. Qualquer equipe. Assim, não precisa nem ser das melhores da Premier League. O Chelsea, ele briga na lama contra qualquer time que ele enfrenta. Então, não dá, cara. Não dá. Esse time do Chelsea é muito ruim, muito ruim mesmo. Não sei quem é que eles vão trazer, mas assim, eles têm que trazer um técnico muitíssimo bom pra temporada que vem e acertar na contratação de um centroavante. Porque o Chelsea não pode mais ir pra temporada seguinte com o Kai Havert sendo o principal atacante do time. Cara, ninguém consegue fazer com o Kai. Ninguém, nem os pontos, nem os meias, nem ninguém, cara. É, nossa. É bizarro porque assim, pô, os jogadores não são ruins. O Chelsea tem bons jogadores em praticamente todas as posições. O Rhys James, inclusive, é um dos meus jogadores favoritos da posição. Pra mim, é um dos melhores. Em boa fase, ele é top 3 laterais do mundo, laterais direitos, tranquilamente. Pô, o que ele jogou com o Tuchel foi brincadeira, cara. Inclusive, no confronto entre Real Madrid e Chelsea da temporada passada no Bernabeu, o Rhys James, ele anulou o Vinícius Júnior. Ele anulou o Vinícius Júnior, 100%. O Vinícius Júnior não consegue fazer nada durante os 90 minutos. Ele só vai dar assistência pro Benza lá na prorrogação. Mas nessa temporada não dá não. Nessa temporada que, pô, eu acho que o Félix é o artilheiro do Chelsea em 2023. Tenho quase certeza. Dois gols. É, nossa, é um negócio orgulhoso. Deus me livre, cara, tá não, tá não. Ai, cara, mas se tu puder chutar um placarzinho pro jogo de volta? Ah, sim. Eu acho que vai ser 3x1 pro Real Madrid no jogo de volta. 3x1. De acordo. Acho que é mais ou menos por aí mesmo, porque não consigo ver... Eu só consigo ver talvez um jogo mais equilibrado se o Real Madrid estivesse se poupando por algum motivo, sabe? Faz um a zero e começa a jogar no... meio fogo médio, assim. O Real Madrid é que nem tubarão na Champions, cara. Eles jogam, vão pra cima pra triturar em qualquer jogo, cara. Fora que, assim, o Benza briga pro Hegel, ele tá disputando a terceira artilharia, o terceiro posto de artilheiro com o Lewandowski. O Vinícius Júnior também tá brigando pra ser o principal gaçom da Champions League e, assim, muito vã a chance dele ameaçar a artilharia do Haaland, mas também tá ali. Então, acho que os caras vão pra cima, vão passar o Serol no Chelsea e vão chegar com o peito estufado pra enfrentar o Cittão na semifinal. Também acho. Bom, tô achando, tá? Eu já tinha pensado isso contra o Liverpool na Real, quando o Real Madrid faz aquelas duas eliminatórias contra o Liverpool, mas acho que só o City pra parar. Só o City pra tirar a 15ª, hein, velho? Só o City. Só o City. E olha que, assim, um paralelo que eu fiz também essa semana é que o jogo entre Manchester City e Bayern de Munique é muitíssimo parecido com o jogo entre Manchester City e Real Madrid da temporada passada. Qual é a diferença? A diferença é que aquele Real Madrid tinha o Vinícius Júnior e o Benzema. O Vinícius Júnior e o Benzema, eles impediram que o City goleasse o Real Madrid na ida. Porque, assim, o primeiro gol do Benzema é um gol absurdo que vê um cruzamento, ele tá quase fora da área, ele pega de perna esquerda e faz o gol. É um gol que só um jogador na fase é absurdo que o Benzema tá conseguiria fazer. O gol do Vinícius Júnior também é um gol absurdo que ele dá aquele drible no Fernandinho, corre o campo inteiro e vai deixar a bola dentro do gol. E o gol do Benzema de cavalinha de pênalti também é lindíssimo. O Bayern de Munique não teve dois jogadores nesse patamar pra impedirem do City construir a vantagem que construiu. Eu acho que essa foi o grande diferencial desse jogo. Porque nos dois jogos o City fez um jogo ofensivamente perfeito, né? Ofensivamente avassalador. Eu acho que pra esse Real Madrid contra o City 2.0, na verdade 3.0, porque teve um confronto em 2019, mas aquele dali, bem longe do patamar desses aqui. Eu acho que o grande fator que pode acabar sendo diferente é realmente o Haaland, né, cara? Porque na temporada passada era o City de agora só que sem o Haaland. E nessa temporada é praticamente aquele Real Madrid também com adição, sei lá, de Rúdiga e tal, mas nada de diferente na parte ofensiva. Então acho que a tendência é que sejam confrontos bem parecidos. E assim, o City provavelmente é capaz assim, se o Real Madrid passar, eu acho que vai ser parecido com o que foi na temporada passada. Com o City jogando bem, jogando melhor 90% da eliminatória e o Real Madrid em 10% consegue fazer uma mágica e se classificar. Só que, sei lá, cara, eu acho que pra mim o City vai chegar como favorito. Tipo assim, tem gente que fala o Real Madrid sempre é favorito na Champions e tal, mas eu, assim, eu falo quem é favorito porque eu considero o melhor time. Pra mim o City é melhor time que o Real Madrid. Os jogadores estão todos em excelente fase, estão chegando mais fortes do que chegaram na temporada passada e eu acho que eles vão chegar melhores do que o Real Madrid.